Opa galera, aqui é o Nona Pense, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mini World E tem mais novidades dessa atualização do sobrevivência do vazio, da noite do vazio Se você não viu os outros vídeos, dá uma conferida nos cards que vai estar abaixo Eu mostrei muita coisa interessante E vocês vão se impressionar com o que eu vou mostrar agora pra vocês São os novos minérios e também dungeons, tem coisas novas no Mini World Olha isso aqui Na verdade, não novos minérios, mas a aparência dos minérios antigos foram modificados Tem esse aqui, olha como é que ficou Gente, olha a iluminação, a gente mexe e dá pra ver que tem um brilho Aquele ali também mudou muito Esse aqui também tá um pouco diferente Oxi, olha lá, gostou hein Olha aí ó galera, ficou muito bonitão Esse aqui ficou muito mais bonitão, olha só o brilho disso aqui E esse outro? Esse outro aqui já não tá tanto assim, mas tá parecendo muito os minérios de Hytale, tá? Quem acompanhou meu outro canal viu esses minérios mais ou menos assim pra fora, eu achei muito bonito Aqui também tem um brilhozinho, a gente anda e dá pra ver, olha lá ó Esse outro aqui já é mais parecido um pouco lá com o de Hytale Tem o brilho também, aqui mais um outro Esse aqui são os minérios de gelo Mais esse daqui, olha aí que belezura Agora sim, parece mais com aquele de Hytale Olha lá ó Todos esses dois galera Esse aqui são os de Horas E esse outro minério aqui também Mais esses outros todos diferentes Eu vou mostrar pra vocês como é que eles ficam também debaixo da terra E não só isso, tá vendo isso aqui galera? Agora dá pra gente encontrar onde fica o escorpião Muito mais fácil Que coisa mais voada Que estranho Ou é porque... Estranho, ele deveria sair desse casuleiro dele né Porque parece que batendo aqui é... É como se tivesse um efeito aqui embaixo Mas a criatura tá aqui em cima Muito louco né galera E tem vários desses pontinhos por aí Galera, coloquei o escorpiãozinho aí pra vocês verem Que ele realmente entra debaixo da areia E é assim que ele vive gente Isso aí é uma outra novidade E não só isso gente Eu avistei isso aqui e pensei assim Gente, não existe Havina no mini-word Nunca tinha visto Havina no mini-word E agora tem! Eu encontrei essa Havina Foi a única Havina que eu encontrei Dá pra gente encontrar mais minérios Eu coloquei essas tochas pra iluminar a noite né Mas tem aqui aqueles cogumelos Que também foram modificados E aqui não foi modificado Basicamente os minérios mais antigos Alguns mais novos E dá pra gente explorar por aqui É muito massa isso aqui galera Vocês vão pirar mais ainda Quando a gente entrar na caverna Olha aqui Tem uma caverna que eu iluminei Olha como é que fica E tem bastante efeitinhos também Que eles colocaram Ó Aqui tem uma caverna Que dá pra ver a iluminação Dos minérios Ficou mais bonitinho Ficou bem mais interessante A gente vendo assim Parece realmente verdade Não tão verdade é claro Mas ficou mais próximo Com minérios da realidade E aqui olha Que massa galera Gente ficou muito bonito Eu curti bastante essa atualização E o que vocês estão achando galera Comenta Se você não deixou aquele like Deixa o like pra ajudar Isso ajuda Incentiva muito o canal E se você ainda não se inscrever Eu se inscreve Pra não perder as novidades Que o Miniorge tá com tudo Olha o tamanho dessa ravina galera A água toda brilhosa aqui Olha isso Que isso hein Olha aqui Já tá começando a brilhar E eu quero mostrar isso aqui também De noite Bom galera Ela tá ficando de noite Olha como é que tá água ali Refletindo a luz O sol O céu também tá muito bonito E agora começa a iluminação noturna Vocês viram que deu uma diferença Tava ficando um pouco escuro De repente ficou um pouquinho mais claro Mas olha como é que ficam os milhéreos Dá pra enxergar muito bem Durante a noite Esse aqui não Esse aqui já é mais iluminado Aquele ali é mais iluminado Aqui porque tem uma luz Refletindo Aí quando tem uma luz Refletindo Ele tem um brilho diferente Olha lá Ele começa a brilhar Aqui também Oxi Olha aí A lua tá aqui Galera Que loucura Lua cheia Cadê ela? Não é lua cheia não Nossa Reflete tudo aqui na água Que louco gente Olha lá Os bichos começam a aparecer Miniorge tá com uma iluminação Totalmente diferente Olha só como é que estão os minérios Bom galera Agora eu vou mostrar pra vocês Dungeons Vocês vão pirar também Tem muita coisa que vocês poderão explorar E conseguir itens diferentes No modo avançado É bem bacana Que a gente consegue enxergar melhor Os túneis Gerados No subterrâneo E olha só O que que eu acabei de encontrar Uma dungeon Tem Três tipos de bichos Minérios aqui Olha lá O ovo Mais o vermelho O azulzinho ali E tem aqui dentro também Um baú Vamos ver O que que tem aqui dentro desse baú Alguns itens Que normalmente o Miniorge gosta de colocar Que ajuda no encantamento Minérios E também comida Bom Pra vocês encontrarem isso aqui Galera Vocês vão ter que ir caçando Minerando bastante Vocês estão vendo aqui ao redor dele Tem apenas um lugar Ligando um pouquinho A essa dungeon E o que que tem aqui dentro? Tem bastante daqueles móveis Dos novos Tem isso aqui Que é aquela Meio que uma cerquinha E é basicamente isso nessa dungeon Tem outras dungeons Que a gente consegue encontrar Móveis melhores Então bora caçar aqui Opa Já avistei uma outra ali Logo em seguida Olha só Tem uma ali E pra cá Tem essa outra Essa que parece que é igualzinha Aquela anterior Sim Pode ser que vocês encontram Uma igual Eu tô no bioma de gelo aqui Galera Vocês podem encontrar Qualquer bioma Tô vendo ali que parece que tem mais um outro ali embaixo Não É aqui ó Aqui em cima Esse aqui Tem bastante móveis Aqueles móveis novos Cadeira Também a vela Somente assim que vocês conseguiram pegar essa vela Tem algumas coisas que também Somente assim Vocês conseguiram pegar Olha os musgos Como é que ficou Bonita aqui Tem uma porta Uma porta que dá entrada ao que? A nada né Isso aqui não tem nada É basicamente Se você encontrar ali Vocês vão conseguir acessar essa dungeon Olha só galera Encontrei um outro tipo de dungeon Essa que é mais um quadradão Tá? A terceira dungeon Que eu acho diferente Mas tem bastante bicho aqui dentro Vocês vão encontrar Andando Explorando as cavernas Bastante desses bichos diferentes Agora Olha só isso aqui Tem três dungeons Os quatro dungeons Cinco dungeons aqui perto Tem essa aqui Parecida com a outra Eu sei que tem uma Que é de lava Tô tentando encontrar ela Mas ela é um pouco mais difícil Ó Essa daí ela Tem um andarzinho mais acima A gente já viu Essa aqui também é igual E essa aqui é parecida com a que a gente já viu Olha só essa aqui galera Tem outra diferente Só tem a caminha e mais A panela Aquela panela antiga ainda tá aqui E também As outras coisas estão pra cá Gente Olha o tamanho dessa caverna aqui Só pode ser uma ravina Gigante Entrando aqui nela Olha o tamanho disso Gente é grandona essa daqui Nunca tinha visto uma desse tamanhozão aqui no mini-word Olha só mais uma diferente Então tem vários estilos de dungeon Não são só quatro Tem vários O legal é isso Variedades de dungeons que vocês podem explorar Nossa Primeiro lugar que eu tô vendo que tem tanta caverna assim Nossa Eu não avistei a dungeon que tem lava Parece que ela é mais difícil de ser encontrada Eu tô vendo mais essa daqui Que tem um baú no meio Aquela outra que tem umas escadinhas também Tipo essa daqui Mas a de lava Eu não encontrei em nenhum lugar ela Então galera Eu vou deixar vocês explorarem Beleza? Não é isso aqui tá? Isso aqui é uma outra Mas somente tem lava aqui dentro É onde tem tesouros pra vocês encontrar Dungeon tem bichos e tesouros pra vocês encontrarem E aí galera O que vocês acharam desses minérios novos? Aguarde que ainda vai ter mais vídeo Sobre a atualização do mini-word E nos vemos no próximo vídeo